O Sol anda lá no céu Tão com quem te traz de lua O Sol anda lá no céu Tão corrente atrás da lua Também trago a minha alma De castigo atrás da lua Também trago a minha alma De castigo atrás da lua O Sol anda lá no céu As penas das minhas mágoas O Sol anda lá no céu As penas das minhas mágoas Minhas mágoas eram negras De grão ficaram as águas As penas das minhas mágoas As penas das minhas mágoas As penas das minhas mágoas